a hora que depois vai ter umas em secreto certeza tem alguma coisa charada aqui o caminho que eu tenho que ir e aí e aí e aí e aí e aqui é onde eu tenho que ir um espantado tá fugindo e esse espantado é o cara mais chato tem fazer tempo que ele vem um cara chato assim algum jogo e aí E aí é bom então né pelo menos para voltar a coisa é um gancho é uma decidir um bobo aqui é o vento E aí eu vou arriscar aqui aqui o caminho e lá é só aí também não tem muito segredo o caminho assim e tem que cair 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 E aí o que é inimigo aqui é que tem inimigo aqui não ouviu mais mais e nem nada a nossa aqui eu já vim lá para lembrei e aqui ó a gente começa o jogo e agora tá liberado dá para passar é isso é o mais simples esse legal começar a gerar aqui e sabe só como espantar e passou né e aí e morrer do cara ali E aí o o e eu sei que é impossível que eu vou passar sem morrer eu jurava que seria a ligagem do nada a quantidade de cara muito que é um absurdo também tá doido meu maior dúvida que tem ele vai dizer por que que alguém mora em bota né e aí embora tá doido morar aqui é uma parte para a direita e para a esquerda eu vou aqui na direita eu vou para esquerda o que tem aqui a bengala boa mas eu achei que uma pessoa que mais é o ventilador e aí e aí e aí e aí e aí aqui é onde eu vim é onde aqui e a gente já esquece já e aqui é o meu e é que eu tenho que ligar isso aqui o labirinto aqui também é isso que eu não passei aí eu faço aqui eu não deixo para mostrar essas tentaduras eu deixo que eu não vi e o saco foi feito aqui e o curinho vem com isso eu consegui sair certo perdido mesmo E aí eu não era aqui ou é e é uma bengala aqui não pegar e aqui tem algo eu tô perdido mas eu faço eu não sei onde onde eu ir e o que eu faço e eu tenho caminho aqui também e atualmente eu tô atrás do crocodilo do espantalho e aí eu voltei aqui eu voltei aqui e eu voltei mas eu fui nessa aqui é como ter voltado aqui a direita e a direita de novo eu vou seguir esse gatinho eu tô perdido não e algum rato aqui o meu e sim não era aqui de novo agora eu tenho que ir a ação comigo né ela tá no mapa eu tô com a construção e como eu marco vou e reto aqui para a direita eu tive esse mitamente olhar do mapa né e agora eu vou para a direita e esquerda e direito esquerda esquerda e agora eu vou reto aqui sempre reto beleza mas aqui eu me perdi legal me perdi lá e aí 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 agora eu vou reto de novo, tudo. Peraí. Aqui eu vou reto. Pela direita eu vou reto. Se dois caminham lá na frente, eu tenho que andar direito. Será que eu tô com o gás de um espantado de novo? Eu tô meio doido. Não, é que é que eu tô em si. Peraí, tentaduras. Peraí, eu vou. Aqui. Mas o que é aqui, eu não sei. Eu vou no da faca primeiro. Ih, não é não, vai. E aí, boa. Se eu no da faca primeiro, porque, né? Já sabe como é que é esse cara. Tem que hackear esse aqui? Sério lá, vou tentar. Se não for... Foi um. Foi dois. Ah, o dois e o três eram o mesmo lugar. Legal. E aí, abriu a porta. Tem mais capanga lá embaixo. Cadê o choque? E aí, tem um monte de cara lá embaixo. É. Só pular, né? Vamos começar com a rodada aí. Ah, eu apertei pra arremiaçar, mas... Tentei desviar ao mesmo tempo. Esse cara não morre, meu? E aí, Samy? Tá faltou você. É, tô. Ah, tô. Um combo máximo, um spread. Bom, se eu desci... Aqui não é. Não tem uma sala aqui. O que tinha aqui? É. Tem uma. Descer mais ainda, será? Eu vou vir. O que eu tenho que fazer aqui? O elevador tá preso. Ah, aqui. Tem uma porta aqui. Será que é isso? É, talvez seja. Procodilo. Acho que mudou de inimigo. Agora a gente vai enfrentar o copo de novo. Com certeza que mudou. Agora a gente vai enfrentar o copo de novo. E aí, olha lá, vai fazer o copo de novo. E aí, olha lá, vai fazer o copo de novo. A cave vai se encher com os seus maiores, os maiores, os maiores, e você nunca vai chegar aos seus preciosos vênios. Não faça isso, Crane. Não. Ah não, não bota não. Um grosso e um dos caras. Legal. A gente vai ter que ir atrás do crocodilo agora. E... peraí. Chegando no limite. Tá doido, meu. É doido de querer mexer com esse bicho. Tem alguma coisa aqui na frente? Tem. Morte. É, né? Normalmente eu não morri. Eu acho que não era pra mim ter vindo aqui. Batman, você me ouve? Você encontrou Crocslaria? O que a gente vai fechar? Eu estou perto do lair Crocslaria. Eu vou contato quando eu tenho mais informações. Maravilha. É um reto e um pra direita. Eu vou nesse reto. Nesse reto é só um... ... bengala. eu já passei já durante a game play aqui e a campanha aqui tem outro eu não tinha os equipamentos ainda não é boa e outra coisa de batalha é bom reto aqui então Batman, estamos correndo de tempo. As plantas estão passando. Find Croc Flare, corre! O mundo inteiro. Eu não sei o que dá uma queda de frame, vem aqui. É um problema agora, como que eu vou voltar? Fiquei liguei. É, dá pra ir sim. Vamos embora então. É, vamos embora. Oracle, estou indo para Croc Flare para coletar os espores de plantas que o Ivy falou sobre. Ele está em algum tipo de rede de seca. Me enviarei as esquemáticas, é como uma caixa aqui. Não há nada no record. Bruce, você é certeza disso? Parece uma missão de suicídio. Eu não tenho escolha. Eu acertei o scanner para detectar os espores necessários para fazer o anti-venom. Isso vai me levar direto para eles. O que é Croc? Croc é só um animal. E os animais só precisam ferramentas e o bait. Eu vou estar bem. Eu vou contato quando eu estou terminando. Estas plataformas flutuantes vão me apoiar. Mas também vamos enviar vavas de som. O que aconteceu aqui, meu? Eu não posso correr. Eu não posso correr. Nossa! Aí é bom, hein? Eu tenho aqui somente andar. Estas plataformas flutuantes vão me apoiar. Mas também vamos enviar vavas de som através da água, dando minha posição para Croc. Eu vou querer mover as pernas de som. hum 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 nice o que é que você está fazendo? o que você está fazendo? o que você está fazendo? eu acho que se eu pudesse usar essa arma aqui de gancho seria melhor vamos fazer o que? noventa e cinco noventa rapaz que medo desse bichão se ele pula aqui com o acho que vai dar bom vai, sai de chão é doido o que você está fazendo? o que você está fazendo? o tamanho do bicho o batman é diferenciado como que devolta um bicho desse tamanho? o batman não consegue estou chegando dezenove metros dezenove metros cadê o bicho que prende? ei já caguei mais verde com a direita e aqui ó aqui eu preciso? é o batman é esses espores não contêm o suficiente do molde anti-venom eu vou precisar encontrar mais nossa vamos mais pra frente então isso aqui eu vou voltar depois né que lado que eu vou? dentro do bicho mas só um está dando para o outro você é meu batman cadê o bicho? pra trás, tá doido? mais com certeza eu vou pular isso aqui vou pegar o item meu, pelo tanto que eu peguei no outro esse aqui não vai dar nada o bichão vai vir de frente, certeza é isso nossa ok ele vai quebrar a porta nossa tá lá na frente por aqui será? Onde você está? Pelo menos a música aumenta, né? Daí eu sei... Quando ele está vindo mesmo, tá? Tá aqui? Ah, vou indo reto, né? Vai voltar esse fio, não é mau caminho aí, não. Cheguei, bicho. É nóis. Ok. Uma dúvida boa agora. Eu não posso correr, senão ele me acha. Mas se quando eu chegar aqui... Quer dizer, quando eu derrubar ele... Será que também não posso correr, porque ele está caído já mesmo? Não sei. Vai. Traz? Tá doido. Traz. Não. Cadê o bicho? Achei. Essas curvas pior de tudo. Vai esquerdo? Não. Vai direto? Não. Pelo menos nos avisa, né? Você está no reto. Se perde direito. Tá doido, sabe? Tá doido, sabe? Aqui é o último agora. Você é o meu. 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 Eu vou bater o rango, né? Sei lá pra eu fazer se fosse uns três. Tá pescado. Bora. 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 Aqui é, mano. Meu, eu estou indo muito longe nesses grupos. Olha, é ruim. Tá doido esse bicho, né? Ainda bem que a missão aqui é... Acabar tirando a cara dele. Vai ver se fosse sair na mão com esse bicho. Não sei o que eu ia fazer, não. É. Mais um ainda. Coi dessa. Eu tenho suficiente spores. Eu preciso voltar para a caverna e formular o antidote. Oh, eu entendo. Você ativou um bicho de sonar lá. Clever. Oracle, eu estou saindo daqui. O que com o Kroc? Ele não vai ser um problema. Eu vou. Eu fiz tudo errado aqui. Não era para... Take the Hawk. Ele vai pular aqui na minha frente agora. Vai tudo isso que eu tenho que andar. Ele vai quebrar aqui, né? Ele vai passar por aqui. Mas eu falei doido. Leilo eu. Ele vai tirar aqui. Olha pra fazer. Isso é bom. Ele vai passar por aqui. Que coisa muito foda. Ele vai passar por aqui. Eu posso encontrar você, Batman! Vamos lá! Para a direita? Para frente? Para esse lado, para esse lado! Vamos acertar o Buchevinho aqui agora! A direita é esse aqui! Pode ficar aqui para cá! Aqui mesmo! Não, aqui não tem nada! Vai para esse lado mesmo! Ainda bem que tem esse pequeno bug que afunda essa boia, mas eu não! Vai para esse lado! Vai para o Buchevinho! O Buchevinho está bravo agora! O Buchevinho está bravo agora! O Buchevinho estava mais calmo, agora está bravo! O Buchevinho está bravo agora! e aí lá e aí lá e aí eu fui para o lado errado o meu e isso tudo eu levei com essa mão dele levantando o que é 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 o mesmo que eu tava achando e agora que porra que o bichão vai vir aqui acho que agora tá no fim ele não vai sair não? e aí é o meu chão eu cheguei bicho vai boa não pode ser diferenciado né e é louco né qualquer um que pensar nessa armadilha é capaz de nossa continuação ele aparecer de novo a gente vai à esquerda até ontem ainda bate caverna aqui o outro lado liberou o local aqui último de combate e último de vida último de vida olha aí e 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 aí Vamos proteger o antigo Você vai encontrar a Ivy Obrigado a Deus, seus planos chegaram no rio Gotham Batman! Bruce, você está bem? Eu estou bem Eu estou bem Ultra Batigarra Legal Legal Oh, meu Deus O que é isso? Ele está bem Olha que salto Ah, agora eu vi o que faz diferente. É que?